Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho. Nosso programa há oito anos aqui na emissora, ao vivo, sempre. Em novembro, raramente nós fazemos o programa gravado. Porém, quarta-feira, dia 20 de novembro, em razão do feriado, é feriado da consciência negra, não é em todos os municípios, mas em São Paulo, em vários municípios aqui, 140 municípios de São Paulo é feriado. Então, nós gravamos o programa com antecedência para poder exibir na data um programa cujo conteúdo tivesse a ver com o feriado dia 20, dia da consciência negra. Porque, infelizmente, os feriados passam batido no Brasil. Tiradentes, 21 de abril, nem sabe que é um feriado que homenageia a memória dos inconfidentes mineiros e daquelas pessoas que lutaram pela independência no Brasil naquela época. E assim, tantos outros feriados que são cívicos e passam batido. A gente sempre procura registrar, primeiro de maio, o dia da mulher, o dia internacional de combate aos acidentes de trabalho, sempre explicar por que essas datas são marcadas e são comemoradas. Nós temos aqui hoje duas moças, duas convidadas, numa bancada que, tradicionalmente, é muito masculina. Então, sempre que eu tenho uma bancada assim, com a presença feminina, é bom porque são pontos de vistas e abordagens que diferem, às vezes, do olhar tipicamente masculino sobre as questões. Bom, quem está conosco aqui hoje é a Carmen Dora de F. Ferreira, que está aqui ao meu lado de verde, que preside a Comissão da Igualdade Racial da OAB-SP, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. A OAB, todo mundo sabe, até, aliás, é uma das entidades mantenedoras aqui do canal, e é uma entidade que tem uma longa tradição de presença nas lutas cívicas do povo brasileiro. E também recebemos aqui a Rosana Aparecida da Silva, que é secretária de combate ao racismo da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Eu quero agradecer a presença das duas e dizer que nós vivemos num país onde ainda as diferenças, em razão de raça, de cor, da pele, são muito marcadas e isso gera muitas injustiças. E as injustiças vão se perpetuando ao longo dos séculos, ao longo das décadas. Tivemos avanços, é verdade. Eu considero que, por exemplo, o que se consignou na Constituição de 88, que racismo é crime inafiançável, foi um tremendo avanço. Também tivemos, mais recentemente, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, por obra do empenho da comunidade negra, mas também por um empenho específico do senador Paulo Paim, grande senador, grande político brasileiro, e foi sancionada pelo Lula. São avanços institucionais, mas que a sociedade precisa amadurecer culturalmente e criar também um ambiente de convivência, de tolerância e de entender que nós somos todos da humanidade, com as desigualdades que nós temos de raça, de cor, de credo, de opção sexual e política, mas estamos todos, entre aspas, condenados a pertencer à mesma espécie, que é a espécie humana. Carmen Dora de F. Ferreira, o que faz a Comissão da Igualdade Racial da OAB na prática? A comissão recebe denúncias, orienta, faz palestras, faz eventos. É uma parte institucional que a OAB tem de prestar esse serviço à comunidade. Então, além do seu aspecto corporativo, ela se preocupa a cada vez que o direito é violado, a cada vez que o ordenamento jurídico está em perigo, está a nossa OAB intervindo. E nas questões discriminatórias, ela tem um espaço reservado para que façamos essa discussão, para que tracemos políticas de inserção, de esclarecimento, sempre com o intuito de realmente erradicar essa nocividade que é tão grande, porque exclui, porque magoa, porque prejudica. Agora, digamos que um sindicato queira ter uma palestra de vocês lá da comissão. Vocês se dispõem a sindicatos fazer palestras, conversar? Nós não fazemos excepção, porque o objetivo é um só, erradicar o racismo, discriminação e ampliar a igualdade de oportunidade. Então, em todos os lugares onde nós somos chamados para falar sobre essas questões, é porque nós temos parceiros que pensam da mesma forma. Parceiros que entendem que somos efetivamente todos iguais, como diz a nossa Constituição, sem distinção de qualquer natureza. E, nesse aspecto, todos aqueles que queiram somar para ampliar esse debate e ampliar esse conhecimento, são bem-vindos. Nós estamos dispostos, a nossa comissão está disposta a estar participando e levar esses conhecimentos sobre os instrumentos legais, sobre a nocividade do preconceito, do assédio moral que está ali muito pertinho, que tem uma hora que ficam os dois juntos, tem uma hora que um se destaca mais que o outro e o que faz com que a pessoa seja mais excluída é a falta de conhecimento. Então, nesse aspecto, a nossa comissão tem esse compromisso de, através de palestras, de eventos, de compartilhamento, de parcerias com outras entidades, com sindicatos, estamos levando os esclarecimentos. Perfeito. Rosana Aparecida da Silva. A CUT teve um presidente negro, não me lembro se teve mais, mas teve o Vicentinho. Isso. Aliás, é excelente parlamentar. O Vicentinho é uma pessoa que veio do meio sindical e não rompeu com as suas origens, tem sido muito coerente no seu mandato, é verdadeiramente um deputado muito respeitável, o Vicentinho, que foi dirigente sindical no ABC. Como é que a CUT encaminha efetivamente as condições ou, digamos, o combate ao racismo? Porque ter uma secretaria é uma formalidade. Agora, qual é a efetividade dessa secretaria? Então, a secretaria já veio de uma construção de comissões que nós tínhamos de combate ao racismo e ela veio efetivar o segundo mandato dela e a secretaria tem o papel de fortalecer e discutir a questão racial no local de trabalho. Acho que efetivar essa ação dá legitimidade à discussão racial no local de trabalho e, de fato, trabalhar com as convenções 100 e 111, que 100 é trabalho igual, direito igual, e a 111 quer erradicar todas as formas de exclamação no local de trabalho. E a gente tem que colocar esse papel das convenções, da discussão, dentro das cláusulas de promoção de igualdade racial, dentro das cláusulas de promoção do trabalho, nas convenções. Vamos lá discutir creches, tabasco, você também tem que discutir a questão racial nessas cláusulas de trabalho. E aí você consegue ter uma participação moral das empresas, fazer uma formação para quem recebe e quem faz essa seleção. Então, a CUT, ela recebe essa discussão e vai repassar para os sindicatos filiados a ela. E também com os parceiros, o movimento sindical, o movimento popular, até a OAB, a gente faz debates nessa questão de discutir, de erradicar a discriminação no local de trabalho, que é muito grande ainda. Ô, Rosana, eu, até em razão da minha atividade profissional, faço, no bom sentido, uma varredura no site das centrais, das federações e confederações praticamente todo dia, não é todo dia que eu tenho tempo, mas eu faço costumeiramente. E eu não vejo com frequência, eu digo também na condição de quem é jornalista da área sindical, esse assunto da questão do racismo, da desigualdade, da disparidade, mesmo das perseguições, eu não vejo com muita regularidade nos materiais sindicais. Você não acha que falta um pouco isso na imprensa dos trabalhadores? Ah, com certeza, porque assim, a questão racial, assim, ninguém é racista, a gente parte desse princípio. A gente, nós somos uma central dos trabalhadores, é uma vanguarda nas suas ações, nas suas discussões, nas suas bandeiras, mas ninguém é racista, esse é o problema. Então, assim, quando a pessoa não se assim é um racista, então o que ela está fazendo não é uma discriminação, é uma coisa normal. Eu discuto, um grande problema nosso foi a transversalidade. Ela foi uma grande ação quando ela se fez discutir os temas transversais em todos os espaços, ponto. Mas essa transversalidade, ela ficou uma vírgula, um ponto. Então, quando você vê o jornal do sindicato, tem todo um espaço lá, mas tem um pedacinho pequeno, que é falar da questão racial, um pedacinho pequeno, lá vem você que é assunto de novo. Então, a gente tem que, todo dia, estar lembrando, todo dia estar falando da questão racial. Então, essa, e é bem lembrado, a gente tem que, sempre está falando, se a gente bobear até no mês de novembro, a gente não vai ter jornal, não vai ter espaço nenhum para discutir. Perfeito. Eu falei, perguntei e me lembrei, né? Não, fazer a pergunta que eu tinha trazido no jornal do sindicato de metalúrgica, Guarulhos e região, e que diz aqui na página 11, o jornal está circulando na base desses dias. Consciência Negra, justiça reafirma que 20 de novembro é feriado. Dia 20 não se trabalha, quem eventualmente trabalhar receberá em dobro. Aí traz a matéria e diz que o sindicato apoia a marcha da consciência, que vai acontecer no próprio dia 20, conta um pouco, rapidamente, criando o espaço de um jornal sindical da história, e cita um dirigente sindical, que o Heleno, que foi secretário-geral do sindicato, negro, foi eleito vereador em Guarulhos na última eleição. E foi uma pessoa de origem humilde, ele conheceu a mãe, agora faz uns três meses, ele não conhecia a mãe. Então, ele foi criado assim, meio sem ele nem beira, e criou em uma favela famosa lá em Guarulhos, e virou metalúrgico, virou dirigente sindical, secretário-geral do sindicato, e agora é vereador na cidade. De modo que, havendo oportunidade, as coisas avançam. Doutora Carmen Dora Ferreira, da OAB, a senhora, enquanto advogada militante, já pegou muitas causas de racismo, ou isso não faz parte do seu métier profissional? Não, faz parte. Eu, no exercício da minha profissão, atendo sempre àquele que precisa de justiça, e procuro distribuir um pouco de justiça, porque a justiça completa, nenhum de nós é capaz de fazer, somente o criador. Mas, nesses processos, a minha especialidade é mais o direito do trabalho, e com muita frequência os trabalhadores reclamam que, além do descumprimento das regras do contrato, por vezes eles são vítimas de discriminação racial e são vítimas também de assédio moral. E, então, tem bastante casos, e eu tenho, em especial, dois que são, assim, os mais graves e que estão em andamento, e um deles com um laudo pericial, perito do juízo, avaliando as condições da reclamante, e avaliando as condições do trabalho, concluiu que ela foi vítima de discriminação racial e de assédio moral. E como é que isso se comprova por meio de laudo? O perito, conforme a que não tem, existe materialidade nisso? É, no caso, a trabalhadora adoeceu. Certo. Por conta das pressões, por conta das humilhações, ela entrou, assim, em estado de choque, ficou com síndrome do pânico e precisou ser afastada. Essa é uma rescisão indireta que eu entrei, porque ela não tinha mais condições de voltar ao local de trabalho. Agora, o juiz do trabalho não aceita apenas a inicial com as alegações do que aconteceu, ele quer uma prova mais consistente. E como a empregada estava doente, e a nossa tese é que ela adoeceu porque o local de trabalho não estava salubre por conta da forma discriminatória como ela era tratada, então foi pedido a um perito que a examinasse, visse os sintomas que ela tem, e que fizesse um laudo, se tem relação à forma como ela era tratada, ou o que ela fazia no ambiente de trabalho, com a doença que ela desenvolveu. O perito, no caso, tem que ser o médico? É o que a gente chama de nexo causal, é um médico. É um médico, quer dizer que é um perito técnico. Perito médico. É um laudo tecnicamente qualificado. E nós, além do perito da confiança do juízo, cada uma das partes tem o direito de indicar o seu assistente técnico. Então nós indicamos o nosso assistente técnico, que também é um médico, e a empresa também indicou o dela. Mas esse laudo é positivo, é favorável, demonstra que em decorrência do local de trabalho ser insalubre, quanto à forma como ela é tratada, quanto ao jeito que ela era esprezinhada, isso contribuiu para que ela adoecesse e não conseguisse mais exercer as suas funções. Ela ficou em afastamento previdenciário, o afastamento terminou esses dias, e a audiência está marcada agora para o próximo mês de janeiro. E ela trabalha em que setor de atividade? É no setor de vendas, uma multinacional, e ela vendia sistemas de segurança. Tá, entendi. Era uma trabalhadora qualificada, digamos? Era. É uma moça que tem uma certa instrução, que sabe conversar, que é dinâmica. Quando ela começou a trabalhar, ela tinha a saúde perfeita, não é uma pessoa introvertida, é uma pessoa que tem conhecimento. Só que aquela pressão do dia a dia acabou por minar o eu interior. E ainda para agravar, além das piadas de que ela era vítima diariamente, ainda houve uma discussão entre trabalhadoras, porque o chefe remanejou uma delas para o local onde trabalhava esta minha cliente. Correto. Depois ele mudou de ideia e mandou a minha cliente voltar para o mesmo local. A funcionária que foi remanejada não gostou. E elas brigaram nessa briga, esta funcionária que não gostou, atingiu a minha cliente com café quente no rosto. Santo Deus. E todos aqueles qualificativos que eles costumam falar das pessoas negras. E na frente de todos os funcionários e na frente do encarregado. Não houve uma atitude rápida de imediato. A moça, minha cliente, ficou em estado de choque e não se recuperou. Precisou de tratamento psicológico, muita conversa. Ela nem conseguia falar no assunto. Agora ela já consegue conversar, já consegue falar. Perfeito. Eu pedi para que ela desse um exemplo prático. Eu sempre digo aqui no Câmera Aberta, as pessoas que vêm aqui, nós já entrevistamos, eu digo assim, do Lula para baixo. Não estou aqui dizendo para baixo, nem para cima, no sentido pejorativo. Nós já entrevistamos todo mundo. E a gente nunca combina nada, porque exatamente essa espontaneidade é que, acredito que dá mais base, dá mais credibilidade para o que é tratado aqui durante o programa. Bom, eu estou sendo avisado. Se me permite, você falou de casos concretos. Tem muitos, mas esses dois são mais chocantes. Doutora, só um instantinho. Eu tenho uma pessoa na linha, eu vou ter que interromper. Você me dá licença? Sim. Inés, temos uma pessoa na linha para quem conversar. Ok, vamos chamar o Na Linha e já retomamos o programa. Bom, estamos na linha com a economista do Diese, Lúcia dos Santos Garcia. O Diese que acaba de, saiu ontem, hoje, foi lançado, Os Negros no Trabalho. Número 1, São Paulo, novembro de 2013. Eu vou conversar com a coordenadora, que é a Rosana. Rosana, qual a importância desse trabalho e o que, primeiro, obrigado pela sua participação, qual a importância desse trabalho e o que de mais substancial ele revela? Bom, nós, sempre no mês de novembro, e obrigado pela oportunidade, nós disponibilizamos os dados da pesquisa de emprego e desemprego com recorte de cor, justamente porque entendemos que é necessário promover um debate na mais profunda nossa sociedade sobre a condição dos negros, né? Condição laborativa, condição de vida dos negros e o trabalho é um elemento central na organização da vida das pessoas e das famílias. Nesse nosso trabalho, nós estamos demonstrando que, mesmo num mercado de trabalho mais estruturado, uma condição socioeconômica do Brasil claramente mais favorável que a do resto do mundo, nós temos uma permanência, identificamos uma permanência de um perfil de desigualdade de fundo etno-racial no mercado de trabalho urbano brasileiro. Certo. E essa desigualdade se expressa principalmente nos ganhos dos trabalhadores, né? Então, os negros são praticamente a metade dos trabalhadores ocupados, mas a renda dos trabalhadores, ela fica limitada, não é? A 64% do ganho dos não negros. E o que é importante identificar é que, nesse estudo, nós controlamos, não é? Identificamos vários recortes, então, independentemente da jornada de trabalho, independentemente da região do país, do setor de atuação econômica de trabalho, então, e do grau, os negros sempre recebem menos. Perfeito. Eu quero aqui pedir desculpas que eu fui indelicado e chamei, acho que você de Rosana, né? Lúcia dos Santos Garcia. Ô, Lúcia, assim, eu dei uma olhada muito rápida no material hoje que eu recebi, não tive tempo de ler, né? Um material alentado, mas dois aspectos me chamaram a atenção. Mesmo havendo alta escolaridade da população negro, o salário é bem mais baixo. Aliás, no topo da pirâmide, a disparidade é ainda mais gritante. Então, isso me chamou muito a atenção. E outro dado que eu achei até chocante é que na região metropolitana de Salvador, onde a população, quem já foi em Salvador sabe, a população é majoritariamente negra, não há nenhuma dúvida sobre isso. Os ganhos dos trabalhadores negros correspondem a 59,8% dos não negros, quer dizer, o ganho é abaixo da média que você citou de 64%. É isso? Exatamente. Então, desses dois pontos levantados por você, né? Primeiro, nós achamos necessário comparar graus de escolaridade semelhantes de renda dos trabalhadores para desmistificar a ideia de que os trabalhadores negros ganham menos porque são menos qualificados. Isso não é verdade, não é? Ou seja, a escolaridade é importante para todo mundo, para que todo mundo melhore de vida, mas a escolaridade por si, ela não elimina a desigualdade. Certo. Não elimina os desequilíbrios. Em segundo lugar, não é a quantitativamente, né? Ou não é a presença quantitativa de negros que determina uma justiça racial no país. Porque em Salvador, nós temos uma minoria branca que hegemoniza a sociedade. Certo. Portanto, você vê que algo está entre nós e esse alvo é o preconceito racial que hierarquiza diferenças e hierarquiza pessoas. É correto. É inquestionável isso. Exatamente. Exatamente. A gente facilmente e muito frequentemente pela própria mídia, nós fomos questionados em relação a... Mas você comparou duas pessoas exatamente iguais para saber se é o preconceito racial que determina a diferença de renda, a diferença de oportunidade? E eu respondo o seguinte, que é justamente o fato de haver preconceito racial no Brasil que faz com que as pessoas não estejam em pé de igualdade. Perfeito. E esse trabalho, ele escracha, vamos dizer assim, ele torna extremamente evidente que nós temos um problema na sociedade brasileira que é a desvalorização do trabalho negro. Perfeito. Ô Lúcia, aqui a participação por telefone infelizmente é curta e eu quero já deixar aqui de público o convite para o pessoal do Diese para a gente fazer mais para o final do ano um programa, na hora que eu entender exatamente os números e dados e cruzar aqui as informações deste estudo, para a gente fazer um programa mais alentado sobre essa questão. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Será um prazer, muito obrigado pela oportunidade. E parabéns ao Diese por mais um trabalho sério. Bom, a marca do Diese é uma marca da qualidade técnica e da seriedade na condução dos seus trabalhos. Muito obrigado. Nosso comprometimento com uma sociedade melhor é com certeza o que constrói essa marca. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Rosana Aparecida da Silva, secretária de combate ao racismo da CUT de São Paulo. Rosana, me parece que os fatos são concretos. Sim. Eu sou João Franzinho Branco, tenho formação universitária, vou trabalhar no lugar, ganho quatro mil reais. Meu vizinho, mesmo as condições do que eu, vai trabalhar e ganha três mil e quinhentos. Só tem uma explicação, racismo. Se ele ganhar três mil e quinhentos, não é bom, porque não é isso. É menos, 60% menos, como foi dito. Não tem outra explicação. É, porque o racismo é institucional, o racismo no Brasil. Ele vem institucional desde o tempo da escravidão. Quem tinha escravo tinha as fazendas, quem tem as fazendas tem as fábricas, quem tem as fábricas tem os bancos. Então, assim, é um racismo que ele vem de geração para geração, ele só muda, ele entende que o negro, ele é serviçal e vai ganhar aquilo, porque ele não tem qualidade, mesmo que ele tiver a qualificação, ele não vai ganhar. E você esqueceu de acrescentar um outro elo importante da cadeia econômica, os meios de comunicação. Também, principalmente. E os donos, né? Nossa, principalmente. Aí que eles têm todo esse poder, eles já dizem assim, o negro vai ser empregado, ou se ele não vai ser empregado na novela, ele não vai ter família. Porque os negros na novela não têm família, ele é uma pessoa única, né? Ele não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Você vê a última novela que aconteceu na Globo, eram de pessoas adotadas, mas os adotados são brancos, loiros, né? E os negros também não têm nessa cadeia, quer dizer, então a gente não se vê e nós jovens também não se vê na televisão. E esse racismo institucional que a gente tem que mudar. Porque quando a gente fala, quando a gente vai discutir a questão de cotas, do ProUni, por que tem tanta... a mídia, ela bate em cima disso? Porque esses negros vão pegar lugar dos não negros. Você vai mudar essa cadeia dentro desse processo. Quando você traz educação para formar, você está formando pessoas que vão transformar. Bom, eu entendo que é papel do Estado fazer isso. Ao fazer isso, o Estado está cumprindo seu papel constitucional. Aliás, a essência do Estado é justamente atuar para que as diferenças não sejam chocantes, para que haja um mínimo de equilíbrio entre as pessoas, entre as instituições, entre os poderes. De modo que a crítica que você se referiu, feita pela mídia, é absolutamente descabida. Doutora Carmen, a senhora quer fazer algum comentário nesse sentido? Pode também comentar, de boa. Sim, concordando aqui com a colega Rosana, os nossos instrumentos legais dizem que a igualdade de oportunidade é para todos. Diz, se nós formos olhar o ordenamento jurídico, está tudo certo. Só que na prática não é assim. Nós temos uma realidade formal que não é a mesma, não é uma formalidade real. Então, o que acontece na realidade não é aquilo que a lei diz. Nós não temos a mesma oportunidade no mercado de trabalho, para o estudo, no social. E não é assim. Ninguém diz para você, você não pode. Mas coloca uma série de empecilhos que te excluem. Como você deu mesmo um exemplo do emprego. Dois candidatos, os dois qualificados, só com o diferencial. Um é branco e o outro não. Então, ninguém diz para o negro, olha, você não é competente. Ele diz assim, você foi muito bem na prova, preencheu todos os requisitos, aguarda que nós vamos mandar um telegrama na sua casa. E esse telegrama nunca chega. Nunca chega. É a desculpa clássica. É, a desculpa clássica. Como é que a gente sabe? Porque nas entrevistas de emprego, as pessoas se conhecem, elas se conversam e trocam telefones. E às vezes a pessoa comenta, nossa, mas como? Disseram que tinha duas vagas e fui admitido. Não entendo por que você não foi. Então, quando não tem uma explicação lógica, a única que sobra é essa. Aí, quando nós falamos do Instituto de Cotas, por quê? Se, com a realidade formal que nós temos, a realidade legal, não há um equilíbrio na distribuição da renda, na ocupação dos locais de trabalho, na educação, então nós precisamos de cotas, sim. As cotas são umas medidas reparatórias para viger durante um certo tempo, até que nós tenhamos uma equidade no mercado. Até que o ciclo, digamos, se equilibre, né? Até que fique, é, porque agora não é equilibrado. Quando você tiver um equilíbrio, você encontrar o mesmo número de pessoas negras, o mesmo número de pessoas brancas exercendo as mesmas funções, não precisamos mais de cotas. Correto. E quando se contesta, basta você olhar, por exemplo, nos bancos, quantos gerentes negros você vê? Bom, eu tenho conta no Bradesco há 22 anos, ali na rua Major Sertório, já falei aqui no programa, eu sou muito bem atendido lá, não estou reclamando do banco, mas eu nunca vi um gerente negro e também nunca vi, posso estar enganado, mas não me lembro em 22 anos de ter visto um funcionário, assim, com um cargo mais alto, negro. Quantos médicos negros atendem você? Agora tem, os cubanos estão vindo para o vazio. É, agora. Mas então, o que é isso? Falta de capacidade? Não, não é falta de capacidade. Quantos assessores de autoridades negros você tem? Ministros, secretárias de municípios. Pois é. Então, essas são as ideias preconcebidas de que um ser vale mais que o outro. Isso não é verdade, porque nenhum ser humano vale mais que o outro. Todos têm o mesmo valor, todos têm o mesmo respeito. O que acontece é que tem pessoas que têm umas ideias preconcebidas e querem que os outros aceitem aquela ideia discriminatória no sentido de que o outro é inferior. E não é assim. Então, esse nosso trabalho, esse trabalho que você tem com esse programa, o trabalho que a Rosana tem, todos nós aqui, operadores do direito, defensores da igualdade e oportunidade, é no sentido de conscientização de que o princípio da dignidade humana deve ser respeitado. Todos são capazes e todos podem ocupar os mesmos espaços desde que se lhe dê oportunidades. Corretíssimo. Doutora Carmen Dora Ferreira, Rosana da OAB, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB-SP. Rosana Aparecida Silva, secretária de combate ao racismo da CUT. Nós estamos aqui falando hoje sobre o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, feriado em muitas cidades. Faremos um pequeno intervalo, que a gente tem todo o programa aqui com câmera aberta, e voltamos daqui a pouco retomando o tema do programa, ok? A Fê Comerciários, formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, representando 2 milhões e meio de comerciários, apresenta... Momento Fê Comerciários. A Fê Comerciários sorteou duas motos zero quilômetro, respectivamente, entre os dirigentes sindicais comerciários e os funcionários dos sindicatos filiados e da federação. Ambas foram doadas pela Fê Comerciários devido à celebração do dia do comerciário, dia 30 de outubro. A primeira moto saiu para o diretor dos cinco comerciários de Jales, Mário Bezerra Costa, a segunda, para o funcionário dos cinco comerciários de Americana, Marino Marcos Martini. Foi a primeira vez que a diretoria da Fê Comerciários fez estes sorteios por entender corretamente que os dirigentes e os funcionários das entidades sindicais também devem ser valorizados nas lutas das causas comerciárias. Paola Moraes Rocha Gonçalves vai representar Matão na final do Miss Comerciária Paulista 2013 e Júlia Mayra Azevedo da Silva, a cidade de Itacoaritinga. Elas foram eleitas no dia 1º de novembro, num destílio organizado pelos cinco comerciários de Matão, presidido por José Carlos Pelegrini, o NEI. Já a cidade de Barretos estreou Miss Comerciária com a vitória de Juliana Cristina Pereira, eleita durante o 17º jantar em homenagem ao Dia do Comerciário, dia 2, sábado, no gigantesco Parque do Peão, os presidentes Mota e Joel de Paula coroaram a Miss. Mota, presidente da Fê Comerciários, participou da primeira festa da família comerciária de Arassatuba, dia 3 de novembro. Estiveram ao lado do líder sindical no Seca Clube, vereadores e agentes políticos de Arassatuba e região. Mota recebeu das mãos de José Carlos dos Santos e do vereador Rosaldo de Oliveira, o voto de aplauso concedido pela Câmara Municipal de Arassatuba. A honraria foi respaldada pelo trabalho social da Fê Comerciários em benefício de toda a população do Estado de São Paulo e, mais precisamente, em favor da categoria que representa. Mota agradeceu a homenagem e destacou uma importância da categoria em formar uma base parlamentar, seja nas câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara dos Deputados. Nesta oportunidade, eu gostaria de me dirigir a todas as mulheres do Grupo Turismo Hospitalidade, em especial, as mulheres que participaram e fizeram acontecer o viver mulher. Eu gostaria que vocês se enganjassem nessa campanha do Outubro Cor de Roça. Afinal das contas, foi pensado em vocês que essa campanha foi instituída. Pedimos a colaboração de vocês, que levem aos nossos associados, às pessoas mais simples, às pessoas que mais precisam, para que traga ao seu médico a necessidade de fazer esse exame. Na verdade, a gente tem a princípio de cumprimentar a Nova Central por essa iniciativa. As categorias envolvidas em turismo e hospitalidade são categorias que, direta ou indiretamente, estão relacionadas com os grandes eventos esportivos que vêm. E as nossas dificuldades de estar conduzindo o encaminhamento para o transcorrer também desses eventos. Muito bem, voltamos com Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, especialmente, não está sendo ao vivo, como eu expliquei no início do programa. Quarta-feira, dia 20, é feriado. Feriado aqui em São Paulo e feriado em cerca de mais de 140 municípios do Estado de São Paulo. Porque é o Dia Nacional da Consciência Negra. E nós estamos aqui hoje com duas pessoas que têm militância, têm conhecimento, têm uma vida dedicada a essa questão do combate à discriminação racial, que são a Carmen Dora de F. Ferreira, que preside a Comissão da Igualdade Racial da OAB São Paulo, e também a Rosana Parincita da Silva, que é secretária de Combate ao Racismo da Corte de São Paulo. Rosana, eu queria falar da Lei 10.739, que é uma lei que obriga o ensino da questão dos africanos, da chegada dos africanos ao Brasil. A história é uma antiga reivindicação do movimento negro, virou lei há cerca de 10 anos, mas não é implementada. Mas antes disso, eu queria que você contasse aqui para os nossos telespectadores como é que surgiu o Dia Nacional da Consciência Negra e por que ele virou feriado. Então, o Dia da Consciência Negra saiu de uma proposta dos militantes do movimento negro, eles entendiam que, desde que a gente se formou na escola, a gente estudava na escola, que 13 de maio era o dia da libertação dos escravos, era comemorado. E aí o movimento foi desmistificando esse dia 13 de maio, dizendo que 13 de maio não foi uma libertação, foi apenas uma imposição da Europa para o Brasil acabar com a escravidão, e trazer os europeus para cá para a questão de trabalhadores aqui da Europa, aqui no Brasil. Nós fomos colocados na rua, sem nada, nada, e a gente entendia que nosso líder negro, o Zumbi dos Palmares, ele sim era uma referência de luta para nós, o movimento negro, para os nossos jovens, porque ele mantinha os quilombos, onde tinham negros, brancos, pobres, todo mundo dentro desse quilombo para fazer uma transformação. E a gente trouxe esse 20 de novembro, que é o mês da consciência negra, para a gente ir para a rua, para lutar pelas nossas bandeiras de combate à simulação racial. E aí a gente foi ampliando essa discussão em todo o Brasil, entendendo que a gente queria discutir, que nós tínhamos vários feriados que não nos contemplavam, e o 20 de novembro nós queríamos que seja reverente do nosso líder negro, Zumbi dos Palmares, nesse 20 de novembro. E aí nós começamos a lutar, discutindo nossos espaços, nos municípios, para a construção desse 20 de novembro, e aí conseguimos fazer, instituir alguns municípios no 20 de novembro. Nós tínhamos um compromisso no governo do Lula para fazer o feriado nacional, mas os empresários, com o seu poder da mídia, o poder financeiro, não conseguimos legitimar esse feriado nacional. Mas, ainda assim, a gente luta para manter o feriado em algumas cidades. Ao exemplo de São Caetano, que no ano passado, ela esquecia que não ia ser mais feriado, nós da CUT, centraram os trabalhadores, a Secretaria de Combate do Racismo, junto com a CUT ABC, fizemos uma caixa, fizemos algumas atividades lá em São Caetano, e conseguimos manter o feriado no dia 20. Então, a gente tem o feriado, mas a gente também tem que manter e fazer essa feriada para poder manter esse feriado. Esse ano, nós vamos ter uma marcha, no vão do março, vai fazer 10 anos dessa marcha. Aqui na Vida da Paulista. Na Vida da Paulista. São 10 anos da marcha, com várias bandeiras, para falar de educação, saúde, religiosidade, mulher, trabalho. Então, sim, vamos ter várias bandeiras, vamos sair marchando lá da Paulista, e vamos encerrar lá no show que a Prefeitura vai fazer de São Paulo, que vai ser o show do Anhangabaú, encerramento junto da marcha. Então, a gente tem a marcha, não é só um feriado por feriado, mas é um dia que a gente avalia. A gente comemora, mas avalia o que a gente avançou e o que a gente tem que avançar no combate à discriminação racial. E é um dia importante para nós. Perfeito. Essas marchas são importantes, vão acontecer em muitos municípios brasileiros. Elas marcam o feriado, reafirmam as bandeiras de luta, e também é importante que tenha o lado festivo. Essa ideia de fazer um show no Anhangabaú do Prefeitura, achei, eu não sabia, achei uma ideia boa. E vai ter uma feira cultural. Tá. Bacana, muito bacana isso. Doutora... É, e é bom também relembrar, o 3 de maio, quando foi extinta a escravidão, aquela lei só tinha dois artigos, revoga-se a escravidão e as disposições encontraram. Então, como é a história da lei? Está extinta a escravidão, revoga-se as disposições encontraram. Certo. Então, dois artigos. E com isso, simplesmente, mais de um milhão de pessoas foram colocadas na rua, sem direito a qualquer indenização, sem casa, sem qualquer tipo. É. Então, vem daí a exclusão, que é secular. Correto. E vem daí a nossa luta por uma reparação, que é essa reparação que nós queremos, é em serviços, é investimento na educação, para que você realmente consiga uma equidade. Porque os outros imigrantes que para cá vieram foram contemplados com terras, com dinheiro, com isso tudo. Mas a população negra não, e principalmente aquela população na situação de exclusão. Então, o 3 de maio realmente não é um dia de festa para a nossa comunidade, é um dia de repúdio. Agora, o 20, sim. O 20 de novembro é uma data que se reverencia o zumbi, que foi um guerreiro, que defendeu os seus liderados, que lutou, que é um exemplo para nós. Todas as comunidades têm os seus heróis, porque nós não podemos reverenciar o nosso herói, que é zumbi. Perfeito. Posso discordar de você ou não? É. Você tem o direito de expressão. Então, eu quero dizer o seguinte, eu sou descendente de italianos, e os meus avós vieram para o Brasil numa condição muito semelhante à escravatura. Não ganharam um metro de terra, não ganharam um centavo do governo, e tiveram que se virar. Meu avô foi carreiro de boi aqui perto de Campinas, e a minha avó foi doméstica. E tiveram que desmatar muita mata fechada, amachada, para poder, depois de 20 ou 30 anos de trabalhar de empregado em fazenda. O meu pai foi operário, foi trabalhador rural, e tirou o título porque o fazendeiro lhe pediu para que fosse estudar durante três meses à noite. Aí, só assim, ele tirou o título e a minha mãe, eu levei a minha mãe a Almobral. Então, assim, provavelmente houvesse uma cota de imigrantes que recebeu benesses. Os que eu conheço não receberam nada. Então, também vieram aqui para ser explorado nas fazendas de café. Tem um caso famoso de uma colônia suíça aqui em São Carlos, que metade foi dizimada e metade conseguiu ser resgatada pelo governo suíço, porque vivia em condições absolutamente degradantes aqui no Brasil, doenças tropicais, clima, etc. Mas isso não é o mais importante. Só queria fazer esse registro porque eu acho que a história mostra isso. Porque quando se trata de explorar, de explorar a mais-valia absoluta, eles não querem... É claro que é um recorte racial, mas se for branco também e puder explorar, exploram à vontade. Se for árabe, explora à vontade. E se for indígenas também não fazem nenhuma seleção nesse sentido. Doutora Carmen, eu queria falar aqui de um ilustre jurista que houve no Brasil, embora fosse anterior à formação dos direitos, que é o Luiz Gama. Eu li recentemente um livreto sobre o Luiz Gama e fiquei impressionado com a história dele. Sei que as ruas aqui em São Paulo, ele até dá seu nome, é uma loja maçônica aqui em São Paulo, na maçonaria. O Luiz Gama é uma referência para vocês que milita nessa área ou é mais mito? Ou mais o quê? Mito. O Luiz Gama. Não, ele é reverenciado também, só que é pouco divulgado. Ele é uma das pessoas que é considerado um líder, mas que se fala pouco a respeito. Então, a maioria dos estudantes não sabe que ele também era negro. É verdade, é? É. Assim como, poxa, tem uma outra... Luiz Gamaim, Luiz Gamaim, as pessoas não entendem. É. Então, a doutora Arnaldo, não é a doutora Arnaldo, uma rua famosa aqui. Ah, Rebouças. 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 Vem da Rebouças. É um negro. Uma das mais famosas avenidas de São Paulo, todo mundo passa por ela. Só dizem que Rebouças era um médico, mas ninguém disse como ele era. Ele era negro. Era negro, médico. Então, por que não é falado? Por que não faz essa exaltação? É aquela coisa de... Até me falta a palavra, mas as pessoas se sentem meio reticentes. Não gostam de falar no assunto. E o Brasil, é que todos os dias que nós somos liberais, temos o direito de expressão, mas quando se trata de falar de racismo, parece um tabu. Porque o discurso é assim, somos todos iguais, aqui não tem racismo, aqui é um país democrático. Então, quando você vai falar, não, você está enganada, não foi bem assim, isso não é racismo, não, isso é injúria, isso é uma calúnia, é sempre assim. E aí nós temos que fazer um movimento contrário para demonstrar que está sendo desqualificado um tipo penal que existe, que é doloso, que prejudica, que dói e que se tenta de qualquer forma desconsiderar para falar que não era bem assim. Então, nossa luta também pela implementação da Lei 10.639, com esse estudo nós vamos trazer todos os nossos heróis. Vamos trazer os nossos heróis negros. E a justificativa que se dá, ah, não tem quadro, ah, não tem quadro, porque não quer. Pergunta para a OAB, pergunta para a CUT, pergunta para o Guedes, pergunta para os nossos movimentos. Existem os profissionais que estão aptos. É que essa questão da discriminação, talvez pela vergonha que foi isso que aconteceu, se pretende apagar. Nós também gostaríamos que fosse apagado, mas que fosse apagado e que houvesse a recompensa por esse sofrimento todo que o nosso povo passou ao longo dos anos. Correto. Então, uma das formas de repararmos isso é um programa como esse, que nós estamos conversando, estamos falando que agora existem mecanismos legais que podem ser usados. É uma forma de dizer para a população, olha, você tem o direito de ser respeitado, você tem o direito de ocupar o mesmo espaço que o seu irmão. E se disserem que você não pode e a questão for a discriminação, a lei diz que é crime. Tem a lei 14.187 que impõe punição administrativa e aí não é só com relação à empresa, não. Qualquer pessoa que te ofender racionalmente, desde que você tenha os dados, sabe, quem é a pessoa onde ela mora para poder receber a intimação, ela pode ser processada. Então, se não há um consenso, se não há um reconhecimento do respeito ao outro espontaneamente, que se aplique a lei. Martin Luther King dizia, a lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. Nós somos partidários desse pensamento. Como a senhora não pode repetir a frase do Luther King? A lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. Correto, corretíssimo. Eu queria mostrar aqui o jornal da CUT, que traz em uma das suas páginas, com destaque, a seguinte matéria. Dez anos de conquista. Lei que obriga a inclusão da temática étnico-racial nas escolas é fruto de antigas reivindicações do movimento negro. O Estado de São Paulo, o nosso Estado aqui, não faz aplicação devida da lei nas escolas públicas, afirma professora, dirigente e defensora pública. Então, eu te pergunto, aqui aos que nos assistem, se a lei existe, para que ela existe? Para ficar no papel? Não, a lei só tem sentido se houver efetividade. Então, eu vou até procurar reproduzir. Eu sabia dessa lei, agora tem aqui já o texto pronto. A gente reproduzir nos materiais da agência sindical e sugerir aos vereadores, amigo nosso aí, que tem várias cidades, que faça um esforço para que nos seus municípios a lei seja aplicada. É uma lei de 2003 e foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, porque nós temos uma reportagem. Nós estamos falando hoje sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, com duas amigas e convidadas, a Rosana Aparecida da Silva, que é a secretária de combate ao racismo da CUT São Paulo, e a doutora Carmen Dora de F. Ferreira, que preside a Comissão da Igualdade Racial da OAB de São Paulo. Vamos à matéria e, após exibir a matéria, eu faço o comentário, ok? Vamos lá? Gostaria de cumprimentar todos os comerciários e comerciárias do Estado de São Paulo. A nossa federação está num projeto de valorizar cada vez mais a categoria comerciária. Estamos num projeto de visitar todos os sindicatos filiados da nossa federação, são 68 sindicatos, num projeto de acompanhar mais de perto a federação, sindicato, sindicato e os trabalhadores comerciais. E a federação está indo visitar os sindicatos, fazendo reuniões com as diretorias, com os funcionários e também com os comerciários. Um projeto realmente que nos está balizando muito para a nossa administração aqui na federação. Isso tem sido muito importante, isso mostra o nosso comprometimento com a categoria comerciária e mostra a nossa credibilidade, o nosso poder de organização, nosso poder de mobilização. E com isso, também estamos aproximando o sindicato dos poderes públicos municipais, estaduais e federais. Nos municípios, estamos aproximando das câmaras municipais, dos prefeitos municipais, levando as nossas experiências um pouquinho, saindo um pouquinho da esfera sindical e trabalhista e passando para a esfera social. Parcerias com a prefeitura municipal para a construção de creche para mãe comerciária, uma creche que funcione no horário que funcione o comércio local, como também oferecendo a nossa experiência com a cooperativa habitacional, construindo casas populares para os trabalhadores comerciários e outros trabalhadores também. Também estamos falando de qualificação profissional com as prefeituras, levando os projetos que a gente tem da federação, e da federação, junto com a federação do comércio, como também da federação em parceria com a Secretaria de Relações do Trabalho. Enfim, eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel como dirigente sindical, se comprometendo com os comerciários, levando a nossa experiência para que a gente possa trazer para os comerciários umas melhores condições de trabalho e uma melhor qualidade de vida. Muito bem, estamos aqui de volta com o Câmera Aberta Sindical, vocês assistiram a nossa externa tradicional, que há em todo o programa, e agora estamos aqui retomando a temática do Câmera Aberta de hoje, 20 de novembro de 2013, feriado em São Paulo, feriado da consciência negra. Conosco, doutora Carmen Dora de F. Ferreira, da OAB, e Rosana Aparecida da Silva, da CUT. Rosana, você, evidentemente, que está no movimento de cálcio há alguns anos, você tem visto a temática racial crescer nos debates sindicais, ou isso fica sempre em segundo plano? O que você tem constatado com a sua experiência? A temática racial, ela cresceu, ela ficava realmente segundo, terceiro plano, em relação a uma transversalidade de fato, mas hoje, como a gente tem a abertura desse mercado de trabalho, onde nós temos mais negros e negras, a gente consegue trazer a temática e fazer o que a CUT discuta. Tem oficinas, tem a discussão, monta secretarias, a gente monta a coordenação, então a temática vem crescendo ao longo do ano. E quando a gente traz o Jornal da CUT, a gente discute a violência, a história, por quê? Porque os trabalhadores, através de várias maneiras que a CUT tem, que é a questão do salário, trabalho decente, a gente entende também que a gente tem que ter, também a nossa família está envolvida nisso. Então, quando a gente está no sindicato, enquanto negro e negra, a gente já é militante de algum espaço, já sofreu discussão racial dentro do local de trabalho e fora, então a gente quer que essa temática seja discutida dentro do nosso sindicato. Então a gente tem vários militantes que fazem a discussão e fazem acontecer no seu local de trabalho. Isso é importante. E busca na Secretaria de Combate ao Racismo esse porto seguro. Você vai lá, conversa com o dirigente, fala para ele me liberar, precisamos desse material, aquele outro material, que a gente não acha que não é de qualquer... A questão racial não é porque é na CUT, a discriminação tem em qualquer lugar. Então a gente tem que combater e ajudar os nossos parceiros, que são os companheiros do sindicato, a combater essa discriminação no local de trabalho. Eu entendo que nós ganhamos recentemente um aliado de peso, que são as redes sociais. Sim. As redes sociais, hoje o computador é relativamente barato, os programas baratearam e você tem um ganho de agilidade extraordinário. Vocês utilizam Facebook, as redes sociais para mobilizar o pessoal da coletividade negra ou vocês não têm esse hábito? Utilizamos, sim, bastante. A gente põe material, põe matéria. Quando sai alguma coisa, até nas mídias, o pessoal coloca lá para combater. Recentemente nós tínhamos uma loja do Pão de Açúcar que tinha um menino negro no tronco. Ele estava numa situação ali, tipo um escravo. Segura uma cesta de pães que era muito maior que ele. No Pão de Açúcar. Então isso caiu nas redes sociais, foi um reboliço. O Pão de Açúcar tirou essa estátua que tinha lá. Quer dizer, então a rede social é importante, sim, para a comunidade transnacional. E aconteceu. Estavam lá, tiraram foto, estava lá o menininho negro, naquela condição, né? Franzininho. Franzininho. Com o peso maior que ele podia suportar. Bem na entrada, achavam que aquilo era bonito. E o movimento negro caiu em cima, isso foi para todo lugar. E eles tiraram aquela estátua de lá. Então, assim, o movimento... A nossa mídia, as redes sociais ajudam muito, porque a mídia, a nossa televisão, a gente não é visto, né? Tanto aquele A Criança da Novela das Nove, também saiu uma mídia que iam tirar a criança da televisão, porque o cabelo dela não era legal, e até hoje não tiraram. E aí o movimento negro também caiu em cima, foi para todas as redes sociais e estão mantendo lá. Mas que estoura se o cabelo não é legal? É, porque o cabelo dele é muito armado, porque ele não é uma criança muito bonita. Isso é ridículo. É, porque é negro. Mas quem é que estabelece o padrão de beleza? O padrão é branco, o cabelo liso é claro. Então é. O padrão é, você tem que ter olhos claros, cabelo liso, tem que ser esguio, padrão televisivo. Quem disse que é esse o padrão? Ainda mais no Brasil, que é todo miscigenado, as pessoas, a cor da pele é toda morena, quem disse que o padrão é esse? Então quem foge desse padrão, quem não tem cabelos claros, olhos claros, esguio como é o padrão televisivo, que algumas emissoras lançam, está fora. É, eu sou inspetora de alunos na escola estadual, sou funcionária do estado há 20 anos. Hoje você não tem mais a quadrilha na escola porque as meninas negras, elas não são chamadas, ninguém quer dançar com as meninas negras. Então você tem a dança country que você não precisa de par. Então é uma forma de que o racismo vai estar na escola. A escola é racista, então a gente tem que mudar essa forma e divulgar mesmo. A 10 mil, ela só não morreu porque o movimento negro vem batendo todo mundo, faz seminário, faz atividade, faz discussão, forma os professores para discutir. E a gente sabe que a criança não nasce racista, ela se torna racista pela sua convivência por quem é racista. Então se a gente não mudar, entender que a história da África, contada, né, que a gente tem, nós somos engenheiros, médicos, né, que a religiosidade principalmente, ela não é macumba, não é nada de horrorosa, é uma religião que a gente tem que cultuar a terra, os orixás, as águas, é dentro da escola que a gente vai aprender isso. Então assim, quando você, então a gente tem que desmistificar de fato o que é a história da África, né. E a gente não, e é na escola que a gente tem que fazer isso. Não tem sombra de dúvida. Perfeito. Doutora, a senhora vai falar daqui a pouco, mas eu queria mostrar aqui, Enéas, um livreto muito importante, que é o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. Doutora Carmen Dora, representante da OAB, o que este Estatuto trouxe de ganho para o povo brasileiro e para a democracia brasileira. O Estatuto formalizou o que nós, de muito tempo, víamos pedindo. Ficou escrito que a população negra tem o direito de inserção, tem o direito de acesso à escola, o direito de acesso à educação, participação em empresas, tem que ter incentivo para os empresários negros, tem que ter uma participação mais efetiva. Tudo isso nós já sabíamos, mas estava tudo solto. Então, o Estatuto veio sedimentar isto. Veio até oferecer incentivos para aqueles empresários que investirem na formação, na educação, na colaboração com vagas de emprego para os negros e afrodescendentes. A rigor nem precisaria estar escrito isso, mas já que a lei não é cumprida, então o Estatuto veio para essa finalidade. E agora a nossa luta é fazer implementar o que está escrito aí. Porque se nós, como disse a Rosana, se nós não provocarmos, pode cair no esquecimento, mas nós não vamos deixar que caia no esquecimento. Então, nós queremos que esse Estatuto realmente tenha vida. E ele tenha vida, o acesso do negro na mídia, na informação, nas propagandas, que vejam, todos nós somos consumidores. No entanto, nós somos invisíveis perante a mídia, porque todas as propagandas que tem dificilmente contemplam a pessoa negra. E quando contempla, quase em muitas oportunidades vem de forma apesorativa. e aí a gente tem que intervir. OAB intervém, CUT intervém, GLEDES intervém, porque estamos cansados de sermos mostrados de uma forma que não é a real. Porque, por exemplo, nos produtos de beleza, nos produtos de higiene, nunca se contempla a pessoa negra se ela também é consumidora. Então, o Estatuto vem cumprir também essa forma. na medida em que ele fala que tem que ser observado essa questão da visibilidade, do respeito. Perfeito. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria ler aqui o artigo 39 deste livreto importante, que é o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 2010. Diz aqui o artigo 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidade no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção de igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. É claríssimo aqui, não há qualquer dúvida sobre a intencionalidade do artigo e sobre também a respeito da sua justeza, do seu acerto. Então, eu queria ler aqui para que as pessoas também conhecessem um pouco mais e fazer aqui a Rosana e a todos que nos assistem, muitos dirigentes sindicais, fazer um esforço de divulgarmos esse tipo de conteúdo nos sites dos sindicatos. E nós chegamos ao final aqui de mais um Câmera Aberta Sindical. Eu gosto de fazer programa ao vivo, até sempre fica assim meio travado quando eu vou fazer programa gravado, mas acho que a gente foi bem hoje. Eu quero agradecer muitíssimo aqui a Rosana Aparecida da Silva, secretária de combate ao racismo da CUT, mandar um abraço à direção da CUT por abraçar esta importante causa, parabenizar a OAB por manter nos seus quadros lá institucionais essa Comissão da Igualdade Racial na OAB São Paulo e agradecer muitíssimo Garmin Dora de F. Ferreira a sua titular, quem preside a comissão e parabenizar a OAB, a CUT e a todos os que lutam no seu cotidiano para que a gente construa um mundo mais justo, mais fraterno, de tolerância e de convergência. Nós todos somos da humanidade, não vou mentir para nós mesmos, não é verdade? A questão racial, existe, as pessoas têm diferente tonalidade de pele, mas nós somos essencialmente seres humanos e é isso que nos une, é isso que nós temos que valorizar. Um abraço a todos e até quarta-feira que vem com um novo Câmera Aberta Sindical. Câmera Aberta Sindical. Obrigado.